Olha, o projeto surgiu da necessidade da cooperativa se aproximar dessas mulheres cooperadas e produtoras rurais. Foi pensando justamente em identificar as necessidades, o que elas precisam no campo, e entender em que a cooperativa pode ajudá-las. A gente está trazendo uma mentoria inspiradora, tá? Onde a primeira parte é uma palestra com informações sobre as mulheres do agro, os desafios das mulheres, os desafios dos homens, né? E a gente está finalizando os encontros com dinâmicas de autoconhecimento. A nossa ideia é que a gente resgate o cooperativismo. Porque a cooperativa nada mais é do que isso, ajudar os cooperados em todas as suas atividades. As mulheres, elas estão ganhando protagonismo, né, na área do agro, só que elas ainda têm uma dificuldade de trocas, de experiência. E tudo isso que a Copercítulos está fazendo acaba ajudando essa integração e essa interação entre as pessoas. Hoje a atividade do agro ainda é uma atividade muito masculina, e quando a gente se reúne com as mulheres, a gente entende o quão existem outras pessoas nessa mesma realidade. Aí você se sente parte e sente com mais força de seguir em frente. E eles, o grupo, o agro é delas!